Cara, eu vou fazer uma perda muito ruim. Não, a galera tá me cobrando já. Não, vai, vai. Fala que eu falo muita merda. Vai, eu quero ver. Já tem hashtag Monarca e sai do flow. Vai, vai, eu quero ver. Cara, tu não tá ligado. Teve um moleque que mandou uma DM pra mim. Cara, ele mandou uma DM pra mim assim, ó. Cara, tá rolando aí um abaixo assinado pra tirar o Monarca do flow, cara. Porra, e aí? Qual é o do bagulho aí? Cara, somente KKK pra isso daí. Quantas assinaturas tinham? Não importa, cara. Pode ter o Brasil inteiro assinando, cara. O cara, tipo, ele não entende que o que ele odeia em ti é exatamente o que faz o flow ser a coisa que todo mundo assiste. É. Mas a gente tem uma intolerância às coisas que a gente odeia, entre aspas. É. Tipo, o flow é o lugar pra gente poder falar o que quiser, tá ligado? E é o lugar de eu ser otário. Se eu for otário? Porque você acha que eu sou um ser humano perfeito, mano? Você acha que eu sou o cara que sabe falar tudo na hora correta? Eu não sou essa merda, mano. Sim. E eu não quero que seja... Eu não criei esse programa pra gente ser o William Bonner, velho. Tá ligado? Eu criei... Afinal, tu não quer ser o Tiago Leipzig. É, eu não quero ser o Tiago Leipzig. Legal, parabéns pra ele. Ele tá apresentando o PBB. Rico e famoso. Aceitável dentro das classes sociais de elite. Foda-se. Eu não quero ser esse cara. Eu quero ter a liberdade de falar merda pra caralho se eu sentir que a merda é o que eu sinto. Tá ligado? Sim. E esse é o flow. Por que o cara faz uma baixa assinada pra... Para de assistir. Cara, mas olha só. Tirando tudo isso daí que você tá falando que faz sentido pra caralho. Porra. O cara vai fazer uma baixa assinada pra tirar o monete pro caralho. Ele tá beleza aí. Maneiro você se baixa assinada aí. O único que pode me tirar do flow é Deus, porra. Então tu fica. Eu imagino o cara. Demorou, mas chegou. Ai, caralho. Tem um jeito de acabar o flow. É a gente sair da porrada. É, não. Tipo, o Igor e eu e o Jean, a gente não... Não existe a gente sair do flow. Entendeu? A gente só sai do flow se a gente morrer. Ou quiser. Ou quiser. Mesmo assim, se a gente quiser, a gente ainda vai... Os outros vão meio falar, você quer, mas foda-se o que você quer. Você vai ficar nessa merda. E a gente vai. A gente vai em frente. Que não para nunca essa porra. A gente vai até o final. A gente vai até a gente ser a porcaria do Jô Soares nessa merda. Tá ligado? Alguém vai ter que ser o Jô Soares. E se depender da gente, vai ser a gente. Tá ligado? O Pânico já entregou. Entregou as rédeas, na minha opinião. Foi para aquele formato meio televisível, esquisito. Um grande auditório com plateia. Ficou estranho, né? Ficou esquisito. Mas já está começando a andar. Não sei se tu continua assistindo. Cara, está andando. Quer dizer que eles não vão ser bem-sucedidos. Eu desejo o maior sucesso para eles do possível. Só não é o que eu quero fazer. O que a gente quer fazer. A gente não quer ser uma parada que é... Ah, vamos aqui. Tem a pauta. E opa, passa para o cara fazer uma voz. Ah, passa para o cara fazer uma piada. Ah, passa para o cara fazer um comentário. Isso não é uma conversa. É, isso não é uma conversa. Isso é um show. É um show. E shows são da hora. Shows são legais. É, da TV. É, e shows fazem dinheiro. Eu acho que o Pânico vai sempre fazer muito mais dinheiro que o Flow, tá ligado? Mas não é o que... Por isso que eu falo que eles meio que saíram do nosso caminho nesse sentido. Porque eles estão em outra parada agora para eles, tá ligado? Pelo menos o que eu vejo. Eu posso estar enganado na minha análise. Eu concordo. Obrigado, Igor. Então eu sei que eu não estou maluco. Eu sei que 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 eu sei